Tudo bom? Desbloque Rio, tá ok? Eu quero falar com você sobre o BMW Série 7, tá? Nós desbloqueamos o vídeo em movimento, pra você não poder assistir o teu DVDzão lá bonito, naquela tela maravilhosa, com o carro em movimento. Instalamos televisão digital com você, tá ok? Conseguimos instalar também uma câmera frontal, é legal. Tá? Espelhamento, tá? Instalamos espelhamento, a conexão do smartphone com o multimídia do seu carro. Você consegue, pô, transportar todo o conteúdo do teu smartphone para o multimídia, inclusive você pode baixar o vídeo direto no YouTube, você pode ter o mapa Waze na tela do carro, é bem legal, tá bom? Bom, Série 7, Desbloque Rio, ficamos na Barra da Tijuca, no Shopping Città América, o telefone é 3048-7465-964-360939, ok? Olha, Desbloque Rio agora atende também em Búzios, se você é de Búzios, põe o 21 na frente e liga pra gente. Eu te atendo em domicílio em Búzios, nem tire o carro de casa. Fábio, meu carro tá em casa. Liga antes, combina, porque é muito caro, né? Liga antes, combina, nós vamos agendar uma visita a você. Tá bom? Olha, um abraço, fique com Deus, tudo de bom. Dá uma olhadinha na nossa página do Facebook, Desbloque Rio no Facebook. Você não pode fechar negócio antes de falar com a Desbloque Rio. Tire suas dúvidas, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Valeu!